Pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui dentro do túnel hoje com uma missão especial. Nós vamos fazer um vídeo, vou mostrar para vocês aqui mais um pouco de linha de turmalina. Olha só, sabonete, a peda-louça. Olha só que borrão de turmalina mais bonito aí dentro desse vácuo. Olha só o azul que está dando aí para vocês verem. Está vendo, gente? E também o lítico verde, a peda-louça. Aqui na frente tem mais borrão. Deixa eu passar aí. Esse é o meu menino garimpeiro aí, o Manuel. Ele gostou, ele até riu. E aqui, gente, olha como é que o borrão está aí no cristal. Está vendo? Borrão verde, azulado. Aqui em cima, olha, há mais borrão aqui. E aqui nós temos mais também, quer ver? Ó, aqui já está até cascalhado, né? Ó, olha aí, que azul legal. Né? Essa semana vai ter produção aqui desse serviço. Se eu não estiver viajando, eu vou filmar para vocês aí. Ó, aqui em cima. Olha aí que borrão bonito, ó. Está vendo, gente? A linha, quando ela borra do lado de fora, está mostrando a cor das pedras que vai estar dentro do caldeirão. E essa base aqui está muito bonita, mas eu quero aproveitar hoje, quero pedir a vocês aí, principalmente os nossos seguidores que são evangélicos, os pastores. Vou apresentar para vocês um cantor muito abençoado, que vai gravar um louvor aqui dentro do túnel hoje. E nós vamos postar ele aí, porque é um cara que é um bom adorador. E quem quiser convidar ele para ir na sua igreja adorar, é só convidar. Ele é aqui da cidade de São José Divino, Minas Gerais. Olha aí, gente, que esborrão bonito na linha da turmalina. Ó, um cascalinho aqui de turmalina no chão. Essa frente está uma bênção, viu? Aqui, ó. Aí, quebrou. Muito fino. Então, quem quiser convidar esse irmão para estar aí na sua igreja louvando, você pode convidar. Daqui a pouquinho vai tocar um hino bonito aí para nós. E aqui está a linha da turmalina com os cativos, pé da louça, albita, né? O pessoal fica pedindo para a gente mostrar mais detalhes. Irmãos, o ideal é você adquirir o DVD. Porque no DVD tem de tudo o que você vai precisar para aprender a seguir uma linha de pedra, para poder locar um túnel, beleza? Vai deixando o seu like aí e compartilha, porque é muito importante. Outro elemento principal na linha de pedra para produzir é isso aí, ó. Escória da Morganita. Porque a escória da Morganita acompanha a linha da turmalina. O lítico rosa, que é a lepidolita, né? Os borrões, albita e cristal, beleza? Ó, está mais aí, ó. Essa linha está muito bonita, está pronta para dar pedra. Então nós vamos ali, vamos ouvir o nosso irmão louvar a Deus com o hino. Depois eu vou mostrar mais alguma coisa para vocês. É o nosso cantor aí, da Alci, da cidade de São José de Vila, Minas Gerais. Beleza, pessoal? Não sai daí não, ouve aí esse louvor que está tudo com a composição dele. E vocês vão gostar muito. É um irmão muito abençoado. Eu sou o cantor, a da Alci Oliveira. Estou aqui com o meu amigo Gilberto Gil, o pastor Gilberto Gil, amigo que eu conheci, tive o prazer de conhecer. Estou aqui no túnel dele aqui, ele está me dando essa alegria de estar aqui conhecendo o trabalho dele. E estou muito alegre porque eu também tenho um pequeno túnel lá e estou aprendendo muito com ele aqui. Mas o principal que eu vim fazer aqui é trazer a palavra de Deus aqui na igreja dele. Louvar ao Senhor junto com os irmãos. Conheci pessoas aqui que estão mudando a minha história. E eu quero louvar um hino para vocês aqui. De composição sua, né? De composição minha para a glória de Deus. Foi um presente de Deus. Eu creio que da maneira que ele fala comigo, ele vai falar com você. Porque estamos vivendo tempos de crentes praticamente desviados da presença de Deus. Pessoas que não valorizam mais a presença do Espírito Santo. Pessoas que estão fazendo da igreja um lugar de lazer. Esquecendo que igreja é lugar de adoração, lugar de reverência ao Senhor. Um lugar onde nós prestamos culto e agradecimento por tudo que Jesus fez por nós lá atrás. Nós temos que lembrar da cruz. Nós temos que lembrar da cruz do Calvário, onde ele padeceu. Derramou o teu sangue por amor a mim e a você, meu irmão. Preste atenção na letra desse louvor. Só um dia basta Pra gente esquecer tudo que ele nos fez Só um dia basta Pra gente cair na armadilha outra vez Só mais um banquete que ele oferece Muitos crentes se esquecem de onde sair Ao trono humilhado, por aí jogado Mas Jesus por amor olhou e te viu Ele olhou pra você Te levantou do pote e colocou de pé Te fez um novo homem, te fez vencedor E você trocou tudo apenas por um dia O inimigo tramou, armou a armadilha e você caiu Você deixou de orar e da igreja sumiu Deu pecha pro inimigo e invade sua vida Mas se Jesus voltar Deus tu naquele dia em que você caiu Você olhar pro alto e ver que a igreja sumiu Vai ver que esse mundo é pura ilusão Fique alerta, irmão Jesus tá te falando através da canção Não brinque de ser crente E preste atenção Ele te quer completo e não pela metade O nosso Deus não é Deus de migalha, meu irmão O nosso Deus não é Deus de receber migalhas de ninguém Entregue a sua vida por inteiro a Ele Que você vai ver que tudo na sua vida vai prosperar A tua vida com Deus vai ser diferente Enfermidades não vai te abater perante o nosso Deus Fofoca não vai te derrubar, meu irmão Nada vai tirar você da presença Essa é a receita de uma vida íntegra Fiel Perante um Deus fiel Que deu a tua vida por mim e por você, meu irmão Receba essa oração através de canção E faça disso prática na sua vida Orai, pois Porque não sabeis nem da hora e nem do dia O Senhor virá como um ladrão Você não vai estar esperando Por isso, preste atenção no que você está vivendo hoje Preste atenção no que você está fazendo agora Nesse exato momento Tira o seu tempo pra Jesus Agradeça mais Viva mais pra Ele Aleluia Eu quero te dar uma outra receita Receita de vida próspera Agora eu vou cantar uma outra canção Que foi um presente de Deus na minha vida Que fala pra você que talvez Por um motivo ou outro Afastou dos caminhos do Senhor Vamos dar o telefone de contato Telefone de contato para a agenda com o cantor da Alci É 33-988-9085 E esse contato também é o WhatsApp Aí você pode entrar em contato comigo, meu irmão Sou um adorador E adorador não mede esforço pra estar adorando ao Senhor E eu quero louvar uma outra canção aqui Como eu já estava falando com vocês Pra você que talvez Desanimou Pra você que talvez está afastado da casa do Pai Pra você que talvez Foi machucado por alguém na caminhada E desistiu De viver o melhor que o Pai tem pra você E nesse hino Ele te chama de volta Aleluia Foi-me dado o direito de fazer o que quiser Foi-me dado o direito de seguir o meu caminho Ele te dá liberdade Ele te dá liberdade Não conhecia o mundo e eu queria conhecer E que no mundo não tem só flores Tem espinhos Tem amigos que vão tentar te corromper Cuidado com esses irmãos Tem tristeza e também tem mágoas E tem solidão Tem pessoas que só vão aproximar Pra ver o que você tem Mas quando acaba tudo Não resta mais ninguém É aí que eu volto correndo pra casa do Pai E peço perdão Eu imploro pra me aceitar E o Pai amoroso Me recebe de braços abertos E faz uma festa na hora Que o teu filho voltar Tem festa no céu Se você retornar à casa do Pai agora Meu irmão Reflita no que você está vivendo Volte pra casa do Pai E você que ainda não conhece esse Pai amoroso Vai na casa dele Que você vai conhecer esse Deus Esse Deus que é amor Esse Deus que é misericórdia Esse Deus que também é justiça Cuidado com o que você está vivendo Porque da mesma proporção que ele ama Ele é justo E ele não vai deixar de abençoar um filho Para deixar um bastardo Receber aquilo que é de filho Portanto meu irmão Aceite ele É triste é quando não há tempo De se arrepender E a morte chega a traiçoeira Para não seifar Por isso não perca mais tempo O volte logo correndo Que o Pai está de braços abertos A te esperar É aí que eu volto Correndo pra casa do Pai Aleluia E peço perdão Eu imploro Pra me aceitar E o Pai amoroso Me enverte sempre De braços abertos E faz uma festa Na hora Que o teu filho voltar Aleluia Irmãos amados Eu quero também Falar algo muito especial aqui Que talvez você Que segue o pastor Gilberto Aí Vendo as postagens Dos garimpos Das consultorias dele Não sabe que ele é um grande Homem de Deus Homem que não mede esforço Para estar Pregando a palavra Para estar invertindo No reino de Deus Então você aí também Que É homem de Deus É homem que Deus tem prosperado A vida do pastor Gilberto É terra fértil Eu quero te dizer Esse homem Abençoa muitas pessoas Ele Faz muitos sacrifícios Para trazer homens E mulheres de Deus Aqui na igreja Para abençoar pessoas Então invista Nesse homem Invista porque É terra fértil O crente É terra fértil Tudo que plantar Você vai colher E vou te dar uma receita Agora disso De intimidade com o Senhor Se queres transmitir um som Tenha intimidade Se queres viver o milagre Tenha intimidade Intimidade com Jesus Vai te manter de pé Se queres aumentar a sua fé Tenha intimidade Me perguntam Por que quando o louro As lágrimas descem Por que quando o oro O inferno Estremece Por que quando clamo O Senhor Ou me responde Por que quando profetizo Os milagres Acontecem Me questionam Por que sempre estou Falando com Ele E respondo É por que minha vida É ligada a Ele Então digo Que é oração Que me mantém de pé Eu sou pequeno Mas eu tenho intimidade Com Jesus de Nazaré Eu tenho intimidade Se queres transmitir um som Tenha intimidade Tenha intimidade Se queres viver o milagre Tenha intimidade Intimidade com Jesus Vai te manter de pé Se queres aumentar a sua fé Tenha intimidade Tenha intimidade Se queres transmitir um som Tenha intimidade Se queres viver o milagre Tenha intimidade 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 com Jesus Vai te manter de pé Se queres aumentar a sua fé Tenha intimidade Tenha intimidade Intimidade com Jesus Receita de vida íntegra com Ele Que Deus venha abençoar Cada um dos irmãos Que assistiu esse vídeo Muito obrigado, pastor É isso aí, pessoal Com 300 metros de profundidade Está aí os nossos produtores musicais Né? Nós são aí o Diácono Leandro A Beatriz Pedras preciosas ali Nossa vendedora das pedras Nosso irmão Dênis Oi, irmão Dênis Louva a Deus aqui com o hino também, irmão Dênis Ah, não, não Vamos aproveitar Que nós estamos fazendo um estúdio aqui A 300 metros de profundidade Numa linha de pedra preciosa Louva a Deus com o hino aí, irmão Dênis Esse irmão Dênis também É outra benção aí Glória a Deus Nosso estúdio acústico É, Delci Benção demais É benção pura? Estúdio acústico A 300 metros de profundidade Ninguém tem, não Ninguém tem um estúdio desse, não Só Jesus é bom Outra vez o mar Meu barco balançou E o forte vento então De novo me assolou Mas desta vez, Senhor Sozinho me senti Pois quando eu olhei Lá no barco não te vi Então quando eu pensei Queria perecer Andando sobre o mar Jesus eu pude ver Em minha direção Sua mão se estendeu No mesmo instante o mar E o vento repreendeu Aí eu entendi Que cuidarás de mim E mesmo sem te ver Eu sei que estás aqui Se firme está minha fé Se firme está minha fé Eu posso descansar Te amo, meu Senhor Perdão por reclamar Aí eu entendi Que cuidarás de mim E mesmo sem te ver Eu sei que estás aqui Se firme está minha fé Eu posso descansar Te amo, meu Senhor Perdão Perdão por reclamar Peça perdão, meu irmão Peça perdão ao Senhor Enquanto é tempo Em nome de Jesus Amém? Valeu Pessoal Então é isso aí Despedindo aí Nessa tarde Com o nosso estúdio improvisado Aqui no Garimpo Para adorar o nome do nosso Deus Só Ele é digno de honra e de glória Fica todo mundo na paz Em breve eu vou estar fazendo Algumas lives para vocês aí Pelo YouTube também A gente já tem a live no Facebook Gilberto Gil Garimpo Toda quarta, sexta e domingo Às 20 horas As transmissões dos cultos da igreja Então você pode acessar lá E a gente vai estar aceitando vocês aí No Facebook também Tá? Que o nome do Senhor seja glorificado Porque o Senhor é digno de honra e glória